Estão mentindo para você. Ter crises convulsivas não é normal, mesmo de vez em quando. Você não precisa deixar de aproveitar a vida por medo de ter uma crise surpresa. Se alguém falou para você que mesmo depois do tratamento para a epilepsia, ter crises convulsivas é normal, esse alguém mentiu para você. Mas antes de ir mais a fundo sobre esse assunto, deixe-me apresentar quem está falando. Somos a Clínica Regenerate, uma clínica particular fundada pelo Dr. William Rezende do Carmo e pela Dra. Keila Mara Freitas do Carmo. E hoje somos referência em neurologia no Brasil, com uma equipe de mais de 29 profissionais da saúde. A equipe é formada pela elite da medicina brasileira. Seus membros fazem parte do corpo clínico de hospitais de referência, como o Sírio-Libanês, Albert Einstein, Oswaldo Cruz e Beneficiência Portuguesa. O BP Mirante. No Dr. Alha, o guia de medicina mais conceituado do Brasil, atualmente a Clínica Regenerate tem mais de 200 comentários e avaliações, e vem mantendo sempre as cinco estrelas na satisfação e melhora dos seus pacientes. Isso sem contar as centenas de comentários e avaliações em outras plataformas digitais, como Facebook e Google. Talvez você se pareça com um de nossos pacientes, que começou a ter suas primeiras crises convulsivas há alguns anos atrás, e no início até se assustava com elas. Não conseguia se lembrar do que tinha acontecido, e também não sabia como acalmar e orientar as pessoas ao seu redor sobre o que ele tinha. Então procurou um médico, descobriu que era epilepsia e começou um tratamento. Os remédios eram de uso contínuo, e mesmo tomando todos os dias, a cada pouco acontecia uma crise surpresa. Não tinha uma razão aparente. Nenhum acontecimento característico que pudesse desencadear uma crise. Ela simplesmente acontecia e pegava todo mundo de surpresa. Isso sem falar nos efeitos colaterais causados pelos medicamentos prescritos por aquele médico. E assim foi por alguns anos, ele acreditando que isso era normal, que fazia parte da vida de quem tem epilepsia. Até que ele decidiu procurar a opinião de um outro especialista, mais renomado e competente. E depois de navegar na internet e assistir a alguns vídeos, marcou uma consulta na clínica Regenerati. Foi super bem atendido, teve todas as suas dúvidas esclarecidas de uma maneira que nunca tinha visto antes, e um diagnóstico muito mais preciso. Principalmente porque na clínica os médicos contam com recursos mais modernos e eficientes para entender cada caso em particular. Então descobriram que o medicamento e a dose estavam errados para o caso específico desse paciente. Ajustaram os novos tratamentos e hoje ele quase não lembra que tem epilepsia. E algumas variáveis dessa história acontecem com muita frequência. Olha o que esse filho disse depois que sua mãe passou com um neurologista da Regenerati. A percepção de que a medicação prescrita pelo médico anterior estava absolutamente inadequada já fez com que minha mãe tivesse melhoras consideráveis, cessando as crises. Não se sabe exatamente a origem da epilepsia. Existem fatores genéticos envolvidos e também a possibilidade de ser uma doença autoimune que ataca o cérebro. Nem toda crise convulsiva é epilepsia. Existem outros fatores que podem acarretar uma convulsão, como traumas no crânio, algum agente metabólico estranho, alguma inflamação ou infecção, o diabetes mal controlado, entre outras. Epilepsia é caracterizada quando uma pessoa tem mais de uma crise convulsiva em determinado espaço de tempo, sem ser provocada por algo bem definido como uma hipoglicemia. Os médicos convencionais ou dos planos de saúde têm uma dificuldade imensa para acertar o tratamento para a epilepsia porque essa doença tem várias facetas. E esse médico não tem todos os recursos nem conhecimentos necessários para investigar a fundo o que está acontecendo com o seu corpo. Por exemplo, as crises epiléticas não são todas iguais. Existem as crises generalizadas, que é a mais comum de ver e ouvir relatos, e as parciais. Algumas afetam a fala, outras criam e geram movimentos estereotipados. Algumas que fazem a pessoa perder completamente a consciência. Em outras, a pessoa fica consciente. Essa doença requer atenção e conhecimento redobrados por conta dos médicos. Sintomas diferentes requerem tratamentos diferentes. E mesmo que o médico comum queira te ajudar, ele não consegue fazer isso na sua totalidade, por três motivos. Não tem tempo hábil porque outros pacientes já estão aguardando. Não tem todo o conhecimento necessário para chegar a diagnósticos mais precisos, porque ele está sozinho e só trabalha. Assim, não se atualiza em congressos e treinamentos. Não tem recursos tecnológicos para fazer exames modernos e de alta precisão. Faz sentido isso para você? Se você quer um tratamento que te dê segurança para aproveitar a vida sem medo de uma crise surpresa, você precisa levar isso em consideração. Na Clínica Regenerati, você conta com uma medicina de precisão, que envolve a farmacogenética, que encontra o medicamento perfeito para o seu código genético. Eletroencefalograma, EEG, de alta definição, para descobrir e analisar o que está acontecendo de verdade no seu cérebro. O acompanhamento intensivo com vídeos EEG noturnos, associados a polisonografias, para identificar crises noturnas que nem mesmo você imagina. Também temos acessos a centros de monitoramento cerebral contínuos, para registrar aquelas crises que nunca aparecem no EEG comum. Além de uma equipe multidisciplinar que permite a discussão de cada caso e consegue propor soluções terapêuticas muito mais certeiras e definitivas. Adoramos o atendimento e competência, tratamento humanizado e com tal esclarecimento. Excelente profissional, o melhor neurologista que encontrei para o tratamento da doença da minha filha. Recepção maravilhosa, atendimento de primeira, educação e sensibilidade com os pacientes. Adoro a Clínica em tudo. Todos os médicos de primeira. Com uma metodologia única e inovadora, na Clínica Regenerati você não contrata apenas um médico, mas sim todo um departamento especializado em epilepsia. São neurologistas clínicos, neurocirurgiões, neuropediatra, neuropsicólogo especialista em epilepsia. Por conta da abordagem global de cada caso e a discussão entre uma equipe multidisciplinar, você tem sua demanda resolvida de forma muito mais rápida e assertiva. Afinal, são mentes brilhantes resolvendo o seu caso. Chega de ficar tratando os sintomas da forma errada e ignorando a real causa do problema. Você não precisa mais ficar esperando uma eternidade para ter uma consulta. Basta apenas clicar no botão agora e agendar o mais rápido possível. Se você não é de São Paulo ou simplesmente não quer se deslocar para a capital paulista, você pode realizar a consulta por web chamada. Ter a mesma atenção e cuidado do consultório médico no conforto da sua casa. Sem precisar pegar trânsito, viajar e se expor a riscos desnecessários. E se o Conselho Nacional de Medicina autorizou essa modalidade de atendimento online por meio de uma lei, é porque funciona. Agora, a Regenerate inova mais uma vez, se tornando a primeira clínica a disponibilizar a elite da neurologia brasileira para atender o mundo inteiro com excelência, através da internet. Portanto, se você quer iniciar um tratamento para epilepsia que te dê segurança para aproveitar a vida sem o medo de uma nova crise, quer um tratamento melhor, mais preciso e que elimine as crises surpresas que, teoricamente, estavam resolvidas, clique no botão agora e agende sua consulta.